Eu tô comendo no castigo da mulher Fumando a cigarra nunca mais me acostumam do dia E a mulher fuma cacumbul e barulho Ela já sabe o que falou com o marcangomb O doutor disse ''sai da onde? '' '' Eu sou daquela que o caba copiado é sem cara com ela Cheguei em casa, falei com minha piora Peguei meu cigarro, falei fumo no castigo daquela Fumo no castigo da mulher, fumo no castigo da mulher Vou roubar cigarro, nunca mais eu danço tudo todo dia Fumo no castigo da mulher